Música Os estudantes querem ser ouvidos no WISE em Doha. 30 alunos de diferentes países de todo o mundo participam pela primeira vez nos debates, seminários e noutras iniciativas da 3ª edição do World Innovation Summit for Education no Qatar. Bom, já espero que desta cimeira, que reúne muitos espíritos em educação de todo o mundo, possam sair ideias concretas e práticas que conduzam a mudanças radicais ao nível do setor educativo no mundo. Têm entre 18 e 25 anos e passam o dia no Twitter a colocar informação sobre a cimeira, a tecnologia é para eles uma ferramenta importante na educação. Estamos preocupados em encontrar formas inovadoras de aplicação das novas tecnologias ao estudo e vida cotidiana para encorajar os estudantes e para que possam comprometer-se mais. Pretendem criar uma rede global para estudantes, com formas inovadoras de aprender e ensinar. Para isso, formal e informalmente, partilham as suas opiniões com os delegados, professores e peritos. Entrevistamos delegados na cimeira, filmamos as entrevistas e colocá-mo-las no nosso blog. Não é um trabalho profissional, mas tentamos fazer o nosso melhor, obter muita informação do entrevistado, conhecer aquilo que está a fazer e qual é a receita para o sucesso. Eles sabem que têm um papel importante na revolução educativa, veem-se como futuros líderes e estão conscientes de que participar num evento internacional como este é um privilégio. Um, dois, 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 dois